No canal Amador, vamos finalmente falar de A Tormenta de Espadas, do George Martin, que é o terceiro livro da Crônica do Gelo e Fogo, ele vai falar Guerra do Trânsito. Gente, nesse livro aqui, olha, acontece muita coisa e de fato tem muita gente que fala que esse livro aqui é um dos melhores livros da série, se não o melhor por causa das reviravoltas que acontecem aqui dentro. E tem assim, muita reviravolta, são 800 páginas de pura reviravolta. E assim, demorou o dia, olha, eu comecei a ler esse livro lá pra outubro, novembro do ano passado, é só agora, no finalzinho de abril que eu terminei de ler esse livro aqui. E assim, né, antes tarde do que nunca, vamos ler em doses ali bem homeopáticas, mas um dia a gente chega no fim. Assim, é o terceiro livro de uma saga, gente, eu acho que se você não conhece a saga, dá uma procuradinha, dá uma olhada de como é a ambientação da história aqui, pra você depois voltar aqui e assistir o vídeo. Caso contrário, sinta-se à vontade pra assistir o vídeo. Aqui a gente continua ainda, né, naquele embate das famílias para conquistar o grande trono, trono de ferro. E assim, ao contrário do primeiro livro, eu coloco assim como uma história de ambientação, você conhece o espaço, você conhece as personagens, as casas, enfim, toda a geografia de Westeros. No segundo livro, eu já vejo como um livro um pouquinho mais político, né, você vê que tem ali uma disputa, aliás, uma disputa A, né, mas o que você encontra ali, nada mais é que os arranjos que essas casas, essas famílias vão fazendo pra conquistar o objetivo principal, né, que é ter todo ali o comando de Westeros através do trono de ferro. Então você vê as famílias se reorganizando, chamando aliados, vendo quem pode e quem não pode contar. Você não tem tantas, assim, ações, você não tem tantas descrições de guerra. Morte A na época de George Martin, né, mata um monte de gente em cada livro. Mas você não vê tanto assim. Aí você chega nesse livro, aí você vê um monte de coisa, né. O que eu posso dizer assim, a gente pode colocar assim que esse é o grande livro da série? Pode ser pra alguns, pode ser que não. Bom, vamos lá. Nesse livro aqui, vamos dizer assim, vamos passar um panorama, assim, das personagens, onde cada um se encontra no momento. Vamos lá, eu posso começar falando do Jaime e da Brienne. O Jaime, né, como um não-Lannister, que não, né, não, não é, deixa passar as suas dívidas, as suas promessas. Jaime é liberto por Catelyn, também, por quê? Porque ela libertou, porque ela queria livrar as filhas, né, que estão lá em Porto Real, e ele vai embora e as filhas são libertas. A Brienne, né, como grande ali, protetora, enfim, vassala da Catelyn Stark, a Brienne é incumbida de levar o Jaime para Porto Real. Só que assim, no caminho acontece um monte de coisa, eles são capturados, enfim. Mas acho que o grande acontecimento dessa história dos dois é que os dois começam a desenvolver ali uma possível amizade, um coleguismo, enfim, bora, coloca aí a palavra que você bem entende pra essa relação. Mas assim, não fica uma coisa chata. É legal de ver como os dois estão desenvolvendo ali esse tipo de amizade, né. Como eu falei, né, como o Lannister, ele nunca deixa suas dívidas passarem. De fato, quando eles são capturados aqui, em que o Jaime é libertado e a Brienne não, o que acontece? Ele volta atrás pra salvar a Brienne, que ela tinha sido jogada dentro de um poço pra lutar com o Urso. Os dois lutam e são vitoriosos nessa luta, enfim. Aí o que acontece? Os dois ali criam meio que uma relação de respeito um pelo outro, né. O Jaime, de certas vezes, ele vai aqui passar ali uns capítulos aqui xingando a Brienne, né, porque a Brienne tem ela alta, toda masculinizada, tem aquele perfil dela que nada parece com uma princesa por ser uma mulher. Então o Jaime passa capítulos aqui desdenhando dessa característica da Brienne, né. E a Brienne nem chum, né, nem aí. Então você vê meio que essa relação entre os dois crescendo até o final do livro, praticamente. Vamos falar dos Starks também. A Catelyn, né, como você viu, liberta o Jaime. O filho da Catelyn, o Robby, que agora é o rei Lee de Winterfell. Ele não gosta dessa atitude, achou que a mãe foi equivocada em fazer isso, porque, né, Lannister matou o pai deles. Aí o que acontece, o Robby, ele também faz uma cagada. Por quê? Porque ele estava incumbido para se casar junto, para se casar com uma das filhas do Alder Frey, né, outra família ali, junto dos Starks. Só que o que acontece, o Robby, ele não vai se casar com uma das filhas. Ele ali se apaixona por uma menina de uma outra casa, um pouco menos privilegiada. A Catelyn não gosta nem um pouco dessa junção. E o que acontece, para não passar sujo, ou tentar não passar sujo, porque não tem como ficar mais sujo que isso, você vai ver ainda mais daqui para frente, ele fala para o tio dele se casar com uma das filhas do Alder Frey. Beleza? É feito o casamento. Aí a gente entra na história do casamento vermelho. Quando eu cheguei nesse capítulo, aliás, nesse episódio, na série, eu não esperava. Você não espera. Você chega aqui. Então, ou seja, eu já peguei esse livro, já esperando aqui a parte do casamento vermelho. Você não espera o que vai acontecer nesse casamento. Por quê? Eu acho que não é nem spoiler isso que eu vou contar aqui para o pessoal, né, porque acho que muita gente aqui já deve ter lido, já deve ter assistido. Enfim, o Alder Frey dizima a família do Rob, mata todo mundo, mata todo mundo mesmo. Acho que sobra um, acho que um foge, se não me engano. Mas, assim, mata todo mundo com vingança, né? Beleza. Até a prova da Catelyn, coitada, ela é morta. A personagem que eu achei que ali seria, estaria viva no decorrer da história, mata. Então, a gente é George Martin, George Martin, e morte é uma coisa ali que você não dá para ser previsível, né? Então, acontece isso. Quem chega ali pouco tempo depois? A Arya. A Arya Stark, filha da Catelyn, irmã do Rob, chega ali, vê que ela estava ali na busca dela, enfim. Ela encontra o cão, o cão leva ela também, meio que toma essa iniciativa de levar ela para a mãe, porque ela queria ali ter um benefício em troca de levar a Arya para a Catelyn. Eles chegam ali, já tinha acontecido o casamento, já tinha morrido muita gente, a Arya já meio que ela percebe, de certa forma, que a mãe já estava morta. Beleza, segue a vida. Só que a Arya faz o seguinte, ela decide abandonar o cão, né? E ela faz umas tramõezinhas aqui, abandona o cão e decide seguir sozinha, né? Então, no quarto livro, a gente vai ver a Arya já sozinha, tentando lidar ali com a promessa que ela fez, né? De matar as pessoas, que ela tanto repete os nomes. Enfim. A outra irmã dela, a Sansa, que muita gente diz que é sonsa, está lá em Porto Real ainda, né? Sobre os cuidados, bem entre aspas, aí, né? Dos Lannister, do Joffrey e da Cersei. Só que acontece, ela não vai mais casar com Joffrey. Joffrey vai casar com a Marguerite Arrell, né? Só que aí o Joffrey, não se bastasse isso, né? Se desfazer da Sansa, obriga a Sansa a se casar com quem? O Tyrion, o irmão dele, aliás, o tio dele, né? O anão. E Tyrion, beleza, se casa com a Sansa, mas foi um pouco mais complacente com essa questão, né? Não obriga a Sansa a consumar o casamento, se é que os sexos me entendem. Não obriga a Sansa a dar o devido tempo a ela. E, assim, o outro casamento que acontece aqui, eu acho que é um alívio, porque, assim, no mesmo tempo que você faz um tempo que ele pesar por aquele casamento vermelho em que a Catelyn morre, enfim, tudo isso, no casamento do Joffrey, mais ao contrário, você fica com a sensação de alívio. Por quê? Quem morre nessa história, gente, não é spoiler. Se for spoiler, se você tem a pretensão de ler, então pula aí uns segundos, mas, assim, o Joffrey morre, né? Ele é envenenado. Automaticamente, o que acontece? A Cersei acusa o Tyrion de fazer isso, porque o Tyrion nunca passou a mão na cabeça do Joffrey. Pelo contrário, sempre foi um grande crítico ali, mesmo ele sendo a mão do rei. Então, o Tyrion é preso, é levado a julgamento, é setenciado, mas ele não contava com a ajuda de quem? Com o Jaime. Olha o Jaime aqui de novo. O Jaime já tinha chegado a Porto Real, né? Junto com o Brienne. Então, o Jaime, ele conta ali que, sim, ele ajuda a libertar o Tyrion junto com o Eunuco, que ele esqueceu daquele homem. Enfim, ele ajuda a libertar, ainda conta um dos passados aí que deixa o Tyrion revoltado. Revoltado a ponto do quê? De matar o próprio pai também, né? O Tyrion. É pesado essa história. Só que aí, beleza, o Tyrion sai, foge, foge dali. Aí o que acontece? Porto Real fica aos cuidados do irmão mais novo, do Joffrey, que eu esqueci o nome. A Cersei fica revoltada, né? Porque o irmão mais novo, fica revoltada. Você já vê que a Marguerite também já está ali se ajuntando, enfim. Aí esse é meio que o panorama que está acontecendo ali em Porto Real com os Lannister. A Sansa. A Sansa foge dali. Ao mesmo tempo que tem aquela confusão, que o Joffrey está morrendo, enfim, tudo aquilo, a Sansa foge dali. É levada pelo Mindinho, né? Acho que é um lindalha, se eu não me engano. Por aí. Ele foge dali. Ela toma um outro nome. Então, a partir dali, a Sansa vai ter uma outra história diferente dali. A Brienne, ela é incumbida mesmo de buscar a Sansa. Não de buscar, não. De encontrar a Sansa. Bom, tem também a Daenerys. A Daenerys está lá ainda, juntando o seu exército de Imaculados, tentando juntar o seu exército de batalha para ir, sim, seguir para a Westeros, os Sete Reinos. Mas, assim, os capítulos da Daenerys aqui não chamam tanta atenção. Ela está um pouquinho, mas ela está ali naquele creme político ainda. Você não vê grandes ações da Daenerys aqui nesse livro. Então, é um capítulo que eu fui ali levando de boa. Os capítulos que eu menos gostei, que, assim, que, de certa forma, não me agregou muita coisa, porque você não vê grandes ações. Pelo menos, eu não gosto muito do personagem do Jon Snow. Não sei. O Bran é o Bran. E tem o Sr. Davos também aqui, com capítulos Camila e Sangre. Camila e Sangre é uma figura meio esquisitona. Enfim, fica a dica aqui de um livro, assim, gente, são 800 páginas. Mas, assim, acontece tanta coisa aqui que você nem percebe às vezes. Nem percebe. Então, fica a dica desse livro aqui. Muito bom. Não só o livro, mas a série em si, né? Eu já estou aqui com o quarto volume, né? Que é o Fechim dos Corvos, já encaminhado para a leitura. Sabe lá quando eu vou acabar de ler isso aqui, né? Vamos ler aos poucos, a gente não tem pressa mesmo, porque nunca se sabe também quando vai sair o sexto livro, né? Então, fica a dica desse livro. Muito bom. Tem a série. A série eu cheguei só a ver até a quarta temporada. Se não me engano, preciso rever de novo. Que, assim, entretenimento, muito bom, legal. E que, enfim, o livro, 800 páginas. São 800 páginas, mas, assim, retribui o leitor com uma boa história. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir. Comenta aí embaixo alguma coisa que você achou interessante da leitura. Compartilha com quem você quiser, com seus amigos. Enfim, se inscreva no canal. Tem vídeo aí toda semana. Até a próxima.